Fala galera, beleza? Alexandre aqui do canal Cripto News trazendo hoje a análise aqui de um token é um token relacionado a cachorro, mas não é Shiba, não é Doge, tá? A gente tá falando hoje do token Pitbull beleza? Bastante gente, bastante inscrito pediu nos comentários aí de vídeos anteriores, né? Alguns até disseram que não achavam conteúdo no YouTube aqui do Brasil, que tinha muito pouca informação então resolvi trazer aqui pra vocês, né? Dei uma estudada no projeto, achei alguns pontos bem interessantes aí e vamos lá ver do que se trata, beleza? Então tô aqui no site da CoinMarketCap, né? É um token novo, né? Um token de março agora de 2021 então é um token que tem menos de um ano, tá na posição 3053 aqui da CoinMarketCap, né? Mais de 100 mil pessoas aqui na watchlist e aquilo, né? Aquele tipo de token que a gente gosta, com bastante zerinho aqui, né? Tem dois, quatro, seis, oito zeros, né? Fornecimento de milhão, bilhão, trilhão, um de 104 trilhões, né? Mas muita queima já foi feita, tá galera? Muita queima já foi feita Ó, já 40 mil, milhão, bilhão, 40 bilhões Então a queima já foi massiva, tá? De 104 trilhões pra 40 bilhões Então a queima grande já foi feita, beleza? Mostrar pra vocês aqui, ó Achei interessante mostrar pra vocês o número de holders, tá? Que, como eu falei pra vocês Aqui no Brasil ainda não é um token tão conhecido, né? Mas lá fora, nos Estados Unidos, é um token já que tem bastante gente na carteira que confia nesse projeto, beleza? Então, quase 500 mil carteiras já holdando esse token, tá? Então, ó, várias negociações 34 segundos, 37 segundos atrás Tá? Então Um token que tem uma movimentação bacana, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico Do lançamento ali, como eu falei pra vocês De março, né? Deu uma subida, estabilizou, lateralizou Até que deu uma pernada gigantesca aqui Né? Eliminou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eliminou 0 e tudo E voltou a corrigir, né? Muita gente saiu no lucro aqui Que tava aqui nessa área Despejou o lucro, né? Realizou o lucro, completamente normal E tá corrigindo, galera Então, assim Vou mostrar um pouquinho pra vocês Do projeto, tá? E Ó, excelente oportunidade de entrada Pra quem gostar Do projeto e achar interessante entrar Beleza? Então, vamos lá Site oficial deles, tá? É um site bem feito Um site bacana, assim Pra tokens novos É muito difícil de 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 ter, né? Vocês que acompanham aí Sabem que são templates Normalmente Mais simples Então, vamos lá Pitbull é um token De piquetagem automática, né? Ele é reflexivo Que tem Que teve sua propriedade Renunciada E o pool de liquidez Queimado Dado a comunidade Desde o início De sua criação Beleza, galera? Então, isso Bem interessante, tá? É um token totalmente Decentralizado Sem carteiras De desenvolvimento Isso é muito bom Dá uma credibilidade Muito boa, né? Não fica aquela Não fica aquele pé atrás, né? Será que os desenvolvedores Tem Tem grande parte das carteiras Vão despejar Quando subir Então, isso não vai acontecer, tá? Não tem controle de liquidez Tudo queimado E seguro, tá? Então, isso eu achei interessante É um dos principais pontos aqui Que eu resolvi fazer esse vídeo E trazer esse token Pra vocês, beleza? Então, aqui o tokenomics Reflexão de 2%, né? 2% de toda transação De compra e venda É redistribuída A todos os holders Incluindo queima, né? Buraco negro Acumulação de liquidez, né? 2% vai pra liquidez 59% já liquidados Tá, galera? Liquidados não, desculpa Queimados, né? Quase 60% do supply Já foi queimado Então, isso é muito interessante Tá, aqui como eu falei Mostrei ali pra vocês Já mais de 400 mil holders Abastecimento total Tokens queimados Suprimento circulante total Mil, milhão, bilhão, trilhão Quatro trilhão Quarenta, quatro trilhões, tá? Ó, e vai atualizando, né? Vai aumentando aqui as queimas E tudo mais E vai totalizando aqui Em tempo real no site, beleza? Então, circulante aí 60% a menos do supply Então, já listada na PancakeSwap Na MEXC Na Hotbit Na BKEX Né? Então já tem planos aí De novas corretoras, tá? Pra listar também Como mostrei pra vocês Já tá na CoinMarketCap Tá na CoinGecko Aqui uma auditoria, tá? Achei interessante também Mostrar pra vocês Eles fizeram já uma auditoria, né? Que é muito interessante E dá realmente uma credibilidade, né? Pra quem pretende entrar no No projeto Né? Aqui vários pontos analisados, né? E passaram em todos Beleza, galera? Até vou deixar na descrição Eu vou deixar o link Pra quem quiser ver Com mais detalhes Tá? Porque tem bastante informação aqui Tá? Então vamos ver aqui Aqui tem o roadmap, né? O roteiro deles Primeira fase Lançamento do website Marketing Tudo mais Fase 2 Vamos ver aqui O que que Passou despercebido Vamos lá Ah, aqui Isso daqui é legal também Eles vão fazer Agora nessa fase Na verdade Eles já cumpriram, né? É doação Pra abrigos de animais, né? Toda essa Abrigos voltados A Pitbull, né? Abrigos de animais De rua E tudo mais, tá? Então na fase 2, ó Lançamento de NFTs E cards colecionáveis, né? Então isso é interessante Entrando também Né? Aquilo não é um token É um token Que tá se adaptando Ao mercado, né? O mercado cripto Aí cada vez mais envolvido Com essa questão De NFTs Metaverso Né? Então CoinTigerListing Já está listado Né? Essa parte aqui Já foi cumprida Fase 3 Doação Lançamento do White Paper Hotbit Isso daqui Tudo já foi listado Também Tá? Eu vou deixar O link oficial O site oficial Do projeto Pra vocês darem uma olhada E o que estão Pra fazer O que estão Pra fazer Eles estão Planejando Swap Própria Mais lançamentos De NFTs Tá? Então tem Bastante coisa Bastante coisa Por vir aí Beleza? Vamos ver O que mais Aqui de interessante Pra vocês É, vários eventos Aqui de queimas Né? Então Regularmente Né? Normalmente A cada mês Eles fazem Bastante Bastante evento De queima Né? Então o supply Cada vez mais Reduzido E aquilo Né? Quanto menos token Mais valorizado É o token Beleza? Então aqui É Lançar Cada vez mais NFTs Né? Lançamento Projeto De lançamento De games Tá? Pitch Game Launch Então isso daqui É interessante E questão também De games Pitch Games Integração Com o Metaverse Tá? Jogo aí Voltado Ao Metaverse E realidade Virtual Então isso também Bem interessante E também Como vários tokens Já estão também Planejando Eles estão querendo Lançar Pagamento Com cartão De crédito É Você poder Fazer o pagamento Com o próprio token Né? Pitbull Em diversas lojas E sites Aí da comunidade Beleza? Então aqui Fala um pouco Dos voluntários Da comunidade Tá? Se vocês quiserem Ver com mais detalhes Aí Eu vou deixar O link Do site Beleza? Vamos dar uma olhada Aqui Ah aqui Auditoria Já mostrei pra vocês E o Twitter oficial Né? Twitter oficial Eu achei interessante Não tem tantos Seguidores assim Tá? A gente já viu tokens Com muito mais seguidores Tá? Tem 106 mil seguidores Mas o que eu achei bacana Aqui eles até estão Comemorando Bem recente Já 3 de dezembro Eles conseguiram a verificação Oficial do Twitter Né? Não é todo token Tem token aí Muito mais hypado Que não tem Essa verificação Ainda Oficial do Twitter Beleza? Então isso também Queira ou não Acaba dando uma Uma segurança Uma credibilidade maior Né? Pro projeto Então beleza? Eu vou deixar Também aqui na descrição O link da página Oficial do Twitter Né? E eu já mostrei Pra vocês aqui Os mercados Né? Em que ele tá listado Vocês podem fazer a compra Pela PancakeSwap Pela Dodô Pela CoinTiger Pela MXC Pela BQX Então tem bastante opção Pra quem gostou Aí da Da ideia Né? Eu achei interessante Eu particularmente Não conhecia Tá? Mas bastante gente pediu Nos comentários Dos vídeos anteriores Que a gente fez Né? Traz conteúdo do Pitbull Que tem pouquíssima informação Aqui nos canais do Brasil E tal E realmente Não tem tantos detalhes Assim no site Né? Mas Parece ser um projeto Assim uma comunidade Sólida Né? Os desenvolvedores Parecem realmente Ser sérios Né? Até pela Auditoria que foi feita A queima Que foi feita E a descentralização Que eles fizeram Já logo no começo Beleza galera? Então essa foi a análise Aí Espero que tenham curtido Tá? Esse é o canal Crypto News Vocês estão curtindo Aí os conteúdos Não esqueçam De deixar o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Tá? Pra receber Notificação de vídeos novos Como esses Tá? De análise de tokens De dúvidas Aí que o pessoal tem Tá? Já tem bastante vídeo Aqui no canal Tem bastante análise Bastante novidade Tá? A gente traz também Notícias Né? Interessantes Aí Notícias importantes Do mercado Sempre que tem alguma coisa Aí A gente traz também E se tiver alguma dúvida Né? Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Também Se eu puder ajudar Vocês podem ter certeza Que eu vou trazer O conteúdo aqui Pra vocês Beleza? Então se querem Que a gente traga Outros tokens novos Né? Que não são tão falados Assim como esse Deixa nos comentários Aí Eu faço Já tô fazendo uma lista Já tamo com uma lista Grande aqui de vídeos Pra fazer de análise Tá? Que vocês pedem E isso ajuda bastante Também A gente criar conteúdo Beleza? Então é isso Espero que estejam curtindo Não esqueçam Novamente aí Deixar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Que é bem importante E espero ver vocês Aqui nos próximos vídeos E valeu! Tchau! 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 Tchau!